Gente, o ano de 2022 entra da melhor forma possível, né? Com muitas alegrias e nós teremos aí o primeiro dia de campo do ano 2022 que será agora dia 7 de janeiro. Mas quem vai fazer esse convite pra todos vocês? Meu amigo Anilson Rota. Anilson, como me fala a respeito aí desse dia de campo que acontece aqui no município de Sapezão? Bom dia, Vicente. Tudo bem? A gente vem trabalhando com algumas marcas de semente aí, umas marcas novas como a Nelgen, alguns lançamentos de tecnologia nova como o Conquest, a própria Xtender. E daí vamos falar um pouco, apresentar os materiais de lançamento da marca Nelgen e outros materiais que a gente multiplica lá e falar um pouco das tecnologias novas que estão vindo e os lançamentos de materiais que tem aí. Convidar todos os produtores da região, Sapezão e região aí, e os amigos envolvidos aí no agro estão todos convidados aí pro dia 7, às 8h30. Será feito lá na Fazenda Canário. Bom, uma coisa importante a gente dizer, não vai ser só demonstração de coisas. Vai ter aquele bate-papo, aquela conversa, mostrando as coisas que realmente vai acontecer aí no ano 2022. Não, com certeza. Lá com a gente vai estar o Sicred, que é um dos parceiros junto com a gente, a KSI, que é uma empresa americana que está vindo com tecnologias novas para tratamento de semente. vai ser apresentada a máquina lá também. E, igual eu falei, Monsoy, a Nelgen, a própria Cortevo, que vai estar apresentando a tecnologia Conquest, e a Monsoy apresentando a X-Tender. Então, vai ser um bate-papo aí com os produtores e depois da apresentação dos materiais, nós vamos fazer uma brincadeira lá, vamos sortear três bags de material lançamento para os produtores conhecerem aí na sua propriedade. Então, é importante que as pessoas vá, né, pro local. Então, vamos repetir aí o endereço, o horário, para que as pessoas possam ficar sabendo. Sim, vai ser dia 7, começa às 8h30. Se chegar atrasado, a gente faz duas, três turmas lá, vai ser o dia todo. E depois vai ter um almoço lá para o pessoal que participar com a gente. Fazenda? Fazenda Canário. Então, todo mundo está convidado? Positivo, Vicente. Aí, o Sapezal e a região toda aí, os produtores e os pessoal envolvido no agro, estão todos convidados.